Você que é microempreendedor individual já ouviu falar sobre o programa Acredita no Primeiro Passo. É uma iniciativa do governo que por meio de benefícios fiscais pretende ajudar os profissionais. Em Governador Valadares a procura aumentou. O novo programa do governo federal, o Acredita no Primeiro Passo, tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo no país. Oferece a microempreendedores individuais e pequenas empresas uma linha de crédito especial com juros diferenciados. Procred 360 é uma linha de crédito de capital de giro da Caixa em parceria com o governo federal destinada ao microempreendedor individual e as microempresas com faturamento bruto anual de até 360 mil reais. Ainda segundo o superintendente, em Governador Valadares a procura pelo benefício tem sido grande. Severino considera uma grande oportunidade para os pequenos comerciantes neste fim de ano e explica os critérios para ter acesso ao benefício. As empresas ela tem que ter faturado em 2023, então tem que ter o faturamento fiscal de 2023 e tem que compartilhar esse faturamento fiscal de 2023 com a Caixa através do do... compartilha receita do ECAQ e ele aciona esse ECAQ através do gov.br. A Caixa Econômica Federal explica que para receber o benefício é necessário ter ou criar uma conta na agência. Outras informações sobre o programa podem ser obtidas pela internet. Todas essas informações estão no site da Caixa, www.caixa.gov.br e também podem se dirigir à agência mais próxima da Caixa para se informar.